Olá pessoal, hoje continuando com dicas do Dalga, eu vou mostrar para vocês como relaxar os dedos, que é bem importante, é muito bom ter os dedos relaxados para tocar qualquer instrumento, seja ele de percussão, de sopro, teclados, violão, então conhecer e ter esse relaxamento de dedos é bem importante no tocar. Primeiro exercício, a gente vai fazer isso aqui, vai soltar principalmente essa articulação desses dedos aqui, está vendo essa articulação que a gente tem no dedo da mão esquerda e na mão direita, então esse é o primeiro, vocês podem fazer isso bastante tempo soltando a articulação. O segundo exercício é fazer isso aqui, segura o pulso, não deixa o pulso dobrar e tenta sentir só a articulação dos dedos mexendo, para relaxar bem, tanto na mão direita quanto na mão esquerda, tá? Isso é bacana. E olha, o terceiro, depois desses dois, é fazer isso aqui, sem a ajuda da outra mão, tentar relaxar e fazer esse movimento, coloca o pulso para trás e joga os dedos assim para frente, para trás, para frente, para trás, fazendo esse movimento, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Ó, e assim vocês vão conseguir ficar com os dedos bem relaxados. Bacana. Então, pratiquem e nos vemos na próxima dica. Grande abraço a todos!